Um bom dia a todos e a todas. Um agradecimento à diretoria do Simpro pelo convite. E eu me sinto muito honrado aqui estar com vocês. Como o tempo é curto, eu vou direto ao santo. Penso eu que nós vemos uma crise nacional dentro de uma crise internacional. E as coisas se interrelacionam, nem sempre com determinações muito claras, porque há defasagens no tempo e na incidência dos fenômenos. Mas todos nós temos ciência de que, desde 2008, o cenário internacional, particularmente econômico, ele entrou em uma crise profunda. Dizem alguns que é uma crise de longo prazo, uma crise que não se resolve facilmente. E penso eu que não se resolve exatamente porque ela ocorreu no centro do sistema financeiro internacional. E não na periferia, como algumas crises da década de 90. E, por incrível que pareça, esta crise revela a natureza, nem sempre clareada pelos analistas, do modo como está articulada a economia internacional e quais são aquelas forças que a comanda. É uma economia extremamente financiarizada, no qual o sistema financeiro ganhou uma certa autonomia em relação à produção, em relação ao comércio, e gerou uma ciranda de dimensões brutais, que alguns dizem que é aquela história de capital financeiro, reproduzindo capital financeiro, até quando cria bolhas, vamos dizer assim, artificiais, que, quando há uma disjunção muito forte em relação à economia real, entra nessa crise que nós estamos vivendo. Por que eu me reporto a essa crise internacional? Porque é muito comum, hoje em dia, quando nós analisamos a crise brasileira, da gente, ou de alguns, queiram dissociar, dissociar a crise brasileira da crise internacional. Ela, naturalmente, isso é uma opção política, ideológica, de não querer ver certas determinações. E eu diria que, em grande parte, a crise brasileira atual, ela está moldada em função das medidas anticrises tomadas no segundo governo Lula e, particularmente, no primeiro governo Dilma, para se anteparar os impactos da crise internacional. Mas não é só isso, obviamente, porque as próprias contradições da nossa economia, da nossa sociedade, elas impulsionavam para um limite do projeto, um limite do projeto representado pela opção que eu chamaria lulista, de governo. que tem todos os seus méritos que eu reconheço, propago e defendo, e tem os seus limites que nem sempre a gente identifica e reconhece. Mas é exatamente quando chega a crise que esses limites ficam bem postos e bem colocados. dentre eles, e eu estou sendo acelerado por razões de tempo, dentre eles o fato de que nós temos uma economia e uma sociedade na qual as medidas governamentais e os estímulos feitos promoveram uma ascensão social, integração ao mercado de milhões de pessoas, e nem sempre a economia, particularmente o setor produtivo, ele acompanhou nessa mesma dimensão. Então, sempre ocorreram distunções, desestruturais nessa economia. Em uma situação desfavorável, em que os preços de commodities ou mercados, compradores, diminuem a capacidade de importar, isso mostra os reflexos de uma economia que tem um certo grau de dependência em relação à economia internacional. E estão dados essas condições de que você, todas as medidas tomadas no segundo governo Dilma, e, particularmente, no primeiro governo Dilma, ao final, elas, as medidas anticrise ou anticíclicas, que eles chamam, elas já não surtem aqueles efeitos que eram capazes de fazê-lo como fizeram no governo Lula. E, por outro lado, elas movem condições de disputa pelo bolo fiscal, afinal de contas, que é limitado, e começa a não crescer suficientemente. Então, todas aquelas medidas, elas ficam comprimidas pela impossibilidade de ter aquele efeito replicador e reprodutivo, seria o que tiveram no período anterior. Então, nós vivemos em uma questão fiscal também. Mas isso é muito mais para o economista, e eu já vou enveredar, porque é para o lado da situação social e política. mas, se isso é verdadeiro, nós temos uma percepção de que aquela proposta de um Estado de bem-estar à lá brasileira, que eu chamaria um Estado de direitos sociais, que foi efetivamente o grande elemento novidador dos governos liderados pelo PT, governo de coalizão, é bom que se diga, e que condicionou as novas realidades sociais e políticas brasileiras, ela mostrou que tinha um certo limite, um certo limite. E esse limite está dado. Diz algumas que, para superar esses limites, além de uma conjuntura internacional mais favorável, particularmente que os preços das commodities brasileiras, que são importantes nos nossos comércios exteriores, e na nossa balança de pagamento, quando o cliente é num período desfavorável, como é agora, isso tende a você dificultar a arrancada para um novo ciclo de crescimento. E, obviamente, todos aqueles segmentos sociais que se favoreceram em um período de crescimento, de promoção de direitos, de asseguramento, de melhoramento de renda, têm um déficit. E é o que nós estamos vendo hoje. E, óbvio que tem alguns segmentos que eles já não apoiaram esse projeto. Não apoiaram esse projeto. E a novidade de que não ter apoiado o projeto, isto não é novidade, porque todos os processos eleitorais no qual, desde a primeira vitória do presidente Lula, ocorreram por faixa pequena de vantagem. Então, sempre que você teve, nós tivemos, uma força oposicionista muito forte e muito grande. A novidade é que ela não tinha uma expressão política e de massa como alcançou nesse último período eleitoral, particularmente de 2014 para cá. E a novidade exatamente é que esse novo ciclo que se inicia com a vitória apertada da presidente Dilma, no segundo, na eleição de 2014, já se inicia com uma crise econômica, com situações fiscais desfavoráveis, com créditos, com preços de queda, queda de preços das commodities, dificuldades externas, particularmente de comércio, não de entrada de dólar. Hoje não teve. E nós temos uma situação onde aquele, quem era de oposição, passou a ter uma base social mais ampla do que tinha antes. Mais ampla do que se tinha hoje. E, literalmente, passou a ter uma qualidade diferente na medida que ganharam as ruas. Então, a crise política, ela se alterou na medida em que as forças mais conservadoras conseguiram, de um lado, acuar o projeto, não apenas a presidente Dilma e não apenas o PT, mas todo esse projeto de Estado de bem-estar social ou de Estado de direitos sociais, era numa situação que tinha alguma evidência empírica de que ele estava botando água e uma evidência empírica de que, politicamente, não conseguia rodar o filme. E, então, se isto fosse uma disputa meramente eleitoral, isto, nós não teríamos uma crise desta dimensão que nós temos hoje. Mas, na verdade, não só ela é eleitoral, e isso foi identificado no processo de 2014. E quem foi às ruas, seja por militância, seja por passar das ruas, viu ou sentiu como estava radicalizado o discurso de ambas as partes. E que essa radicalização já só foi crescendo. Então, desde grupos mais à direita, das grupos tipicamente fascistas, que reclamam a volta à ditadura, ou dos militares ao governo, até aqueles que se dizem social-democratas, ou centristas, ou mais à direita, e que, na verdade, fazem mais uma posição política ao governo e tentam desgastar e se propor como alternativa. Pois bem, elementos que saltam um pouco a esse esqueminha, que está um pouco esquemático que eu estou falando, porque o tempo é curto, são novidadeiros também, porque, quando as massas, e, particularmente, a juventude, arrastam milhões de pessoas às ruas, em 2013, alguns interpretaram como se fosse um movimento de direita. E eu, pessoalmente, acho extremamente equivocado esse tipo de análise. E acho, inclusive, que muitos de nós estivemos lá. E não acredito que nós sejamos de direita. Porque, exatamente, existia um ambiente já de pré-crise, em que as demandas sociais tenderiam a não ser atendidas tal ou tal como aconteceram anteriormente, e que, ao contrário, se pensa, eles queriam muito mais. Era isso que existia a demanda na rua. E que não foram satisfeitas, porque nós já entramos em uma situação fiscal, orçamentária, de crise internacional, que impossibilitava o atendimento nessas dimensões. Então, mas é novidadeiro, é uma novidade que, incrivelmente, até hoje, existe uma certa dificuldade de entender o que aconteceu em 2013. E muitos, por oportunismo, identificam como se os movimentos de rua, inclusive os recentes, chamados, inclusive, assim, não pelo PSDB, mas encorpados por eles, mas chamados por organizações, vamos dizer assim, de novo tipo, mesmo sendo conservadores, não são de um novo tipo, ainda que já estejam sendo financiados por agentes econômicos reconhecidos. eles colocam também milhares de pessoas na rua, mas com bandeiras mais restritas, diferenciadas das bandeiras de 2013. Então, você tem uma situação em que quem foi às ruas para demandar, expor uma crítica ao esgotamento do Estado de direitos sociais, e que, de uma certa forma, com a polarização política e ideológica, eles ficaram perplexos e se juntaram, saíram, um globo saiu desse polo, quer dizer, é melhor, formou-se um polo mais à direita, com bandeiras políticas e ideológicas mais conservadoras. E esses se diferenciaram. A novidade, e aí eu vou chegando ao final da minha fala, é que, durante muitos anos, as ruas foram o ambiente de disputa levado pelos movimentos populares, sindicais e políticos de esquerda. E agora nós temos, literalmente, as ruas sendo dinamizadas, ocupadas por movimentos, você entendeu? e políticos mais à direita. Então, é... Aí a pergunta que fica é o seguinte, por que o Simpro, a CUT, as centrais sindicais, os partidos políticos mais à esquerda, ou os movimentos sociais, como eles entenderam esse debate? Esse debate, que não era um debate meramente ideológico, ele era um debate político, que era um debate político de rua, certo? Primeiro, o grau de compreensão foi retardado, foi retardado. Segundo, o grau de reação mais retardado ainda. Inclusive, alguns partidos, como o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, literalmente, ficou estatelado. Não sei se vocês perceberam isso. não dava para perceber, não? Essa perplexidade, eu estou falando do PT para não falar mal dos outros, tá? porque fica parecendo que é só o PT com estatelado, certo? Mas não é não. Eu acho que, particularmente, os partidos que estavam dentro do projeto, vamos dizer assim, do Estado de Direitos, e que alavancam esse projeto via a vitória eleitoral e o governo federal, eles foram igualmente paralisados por esta novidade, novidade, certo? E é uma novidade que questionava a sua capacidade de reflexão sobre a realidade, o entendimento de que existia um novo padrão de luta de classe e um novo padrão de luta política e que existiam outras formas de organização, mobilização, que não esta nossa aqui que estamos aqui, que é o sindicato, né? Que são os movimentos camponeses, que são as organizações tradicionais. E, como nós somos educados nessa forma e nesse modo de operar, ela tem uma resposta mais lenta. Mas não foi só por cada forma, não. É porque nós desenvolvemos também uma crença. Nós, eu me permito socializar com vários de vocês aqui também. Eu sei que muitos podem ter visão crítica e não sei exatamente enquadrado nesse nós, tá? Mas, ele desenvolveu uma visão assim de uma crença, uma crença que eu considero extremamente derrotista, de que o fato de você ter um governo, ter instrumentos do Estado, você é capaz de fazer transformações sociais. mesmo que sejam transformações sociais tímidas em relação àqueles que têm projetos de mudança da realidade social mais profundas. Você já é? Então, literalmente, não, essa crença de que o Estado, de que o Estado, de que o governo é capaz de promover ou incentivar e ativar as transformações sociais, perdeu, fez-nos perder os sindicatos, os movimentos sociais, inclusive partidos políticos, a iniciativa política. A perda da sua autonomia em relação ao que o Estado fazia, particularmente dos governos. Haja vista que nós, particularmente dos professores, temos contradições com quase todos os governos de esquerda que tenham dificuldade de entender a dinâmica das necessidades sociais que são expressas pela categoria através do sindicato e se os conflitos são abertamente, inclusive aqueles que criticam, assumem e no outro dia quer cortar vantagens, legalmente adquiridas na luta, como é o caso do Hollenberg aqui. E a resposta quem deu foi vocês. Bem, eu caminho finalmente dizendo o seguinte, neste quadro existe uma questão subjetiva muito forte a meu ver como lutadores e lutadoras que sempre foram atrevidos e atrevidas em encarar situações adversas ficaram tão com dificuldades e com a resposta retardada em relação ao conflito dessa natureza. Por que? Abro aspas ou abro parênteses mais corretamente. Eu fiz agora recentemente 70 anos cair na compulsória do serviço público são professor aposentado agora e professor por opção porque outras profissões também exercitei ao longo do meu desses 70 anos pela primeira vez desde a crise de 64 que envolve o pré-golpe e o imediato pós-golpe a direita colocou milhões de pessoas na rua e era a primeira vez então não é um fato novo não é um fato menor isso que eu queria dizer é um fato novo e não é um fato menor e é por isso que a perspectiva da gente e segundo é que me parece que tem elementos psicológicos de massa sociológicos de massa desses novos modos das pessoas se comunicarem particularmente pela internet é isso que eu sinceramente não entendo muito bem é mas eu percebo que isso tem um efeito em relação como pensam as pessoas e como elas se mobilizam haja vista é as formas de organização moderna óbvio que o incrível é que o pessoal mais à direita tenha tido mais capacidade do pessoal mais à esquerda de se mobilizar em função disso sinceramente eu não entendo esse assunto não entendo do assunto e não entendo como isso só pode ser uma trava ideológica da nossa parte é trava ideológica eu diria com meus 70 anos que talvez eu tenha uma trava ideológica metodológica tecnológica não são ideológicas mas quem é mais jovem talvez não tenha essas justificativas entre aspas termino e realmente é a terceira vez que eu faço termino mas toda vez que eu falo termino eu olho de rápido de olho aqui para o Fernando e ele está sendo condescendente então eu vou me estender um pouco mais esse é manha de cara que já fez política institucional ele fica com o cara que controla para ver se é uma correção viu o Dinei e o Guilherme também é miserável essa mesa nós ampliamos eu acho que as conjunturas que estão colocadas tem desafio então nós ampliamos 30 minutos então o Fê pode concluir de forma tranquila depois está então você tem mais aí uns cinco é aquela história por que o cara não falou bem nisso né esse cara falou que é meu amigo tudo bem obrigado Fernando vejam bem eu estava falando de travas ideológicas não é isso eu sei que a gente fala assim e tem muita gente por causa da sua opção partidária eu não tenho trava ideológica eu estou mais esquerda que vocês mas eu acho que tem aí existe a trava eu voltei à universidade agora para dar aula para cair na compulsória e eu gostei imensamente de voltar a dar aula dar aula de vez em quando eu dava mas é de você pegar turma peguei três turmas de três cursos diferentes então isso é uma beleza certo eu me reeduquei fui obrigado a me reeducar mas também eu tive a oportunidade de conversar com essa nova juventude que é esta que tem essa persplexidade e que também que tem capacidade de reagir a esses novos elementos e o que eu percebi é de que as formas tradicionais da esquerda ela já está com um probleminha de conectar com essa nova juventude se você me perguntar exatamente como é que resolve esse nome eu não sei mas é primeiro diz como eu tenho uma formação médica você tem que ter um diagnóstico bom para você ter uma terapia adequada é bom se diga que tem muito médico chutador todo mundo vai ao médico sabe que às vezes o cara tem dificuldade também de fazer esse processo mas tudo bem todos os profissionais temos nossas dificuldades também operacionais e eu percebo que particularmente da juventude eu acho que não basta nós termos uma visão crítica em relação a a realidade identificar essas determinações da crise os erros daqueles dos agentes políticos que tinham possibilidade de marcar acertos e erros mas também são mudanças de mentalidade é a contemporaneidade acho que nós temos uma certa defasagem particularmente aqueles que sendo mais velhos não se adaptaram e aqueles que vivem instituições como sindicatos você diria a única dinâmica de luta de classe é as antigas eu falei mais alto falei mais alto para aquela coisa de você sublinhar é uma dinâmica de classe as antigas e normalmente as formas de luta as antigas não que elas estejam superadas não estão certo não estão mas elas nem sempre dão conta de todas as outras formas de expressão de participação que hoje estão possibilitadas aos indivíduos e não apenas às organizações então eu acho que tem esse problema segundo nossos partidos de esquerda eles são organizados às antigas são organizados às antigas alguns batem no peito eu sou leninista ou eu sou transquista ou eu sou isso aquilo certo mesmo eu respeito muito quem tem essas opções e eu estou já navegando assim um pouco mais adiante disso nas minhas especulações eu soube que ontem o BOF esteve aqui até perguntei a Zambia ali se o BOF navegou muito por se ele voou bastante ele falou razoavelmente não voou tanto assim não mas voou bastante porque é gente que está na fronteira de conhecimento de especulações filosóficas de entendimento dessas novas necessidades espirituais e culturais que foram criadas você entendeu então eu estou tentando acompanhar isso aqui mas é aquela história a sociedade é complexa é complexa e comporta todas essas formas de existência e de dimensão política e social então então nós temos que trabalhar com todos então você tem uma seguinte situação para ir agora sim com mais propriedade ao que eu considero o final é que nós vivemos uma crise uma crise política ela tende a ser institucional e é incrível como numa crise política e onde você mesmo estando no governo você não tem capacidade fiscal de atender essas demandas do toma lá da cá como está claro aí né você viu a história dos 500 milhões de emendas parlamentares você entendeu foi para lá para cá ajuste fiscal não permite sei lá essa crise aí que está estabelecida então ela passa a ser uma crise institucional e nessa crise institucional tem alguns dados que elas elas só nos surpreendem uma certa tapa-olho que eu estou tendo que fazer assim para ver vocês totalmente por causa desse reflexo aí certo sabe qual é o problema como é que ninguém viu que o cara que ganhou a presidência da câmara é o cara que apoiou o candidato opositor derrotado né o do senado apoiou a candidata vitoriosa a Dilma em circunstâncias que nós sabemos né que seu filho era candidato em Alagoas né e que ele fez aquele jogo tradicional e ele já faz isso há muitos e muitos anos então literalmente o governo ele no segundo mandato ele já entrou com sem base sem maioria literalmente sem maioria na câmara e com dúvida no senado e quando é você cresce a força opositora com dimensão de massa obviamente aqueles que são centristas e vamos dizer com toda clareza oportunistas oportunistas que eles ficam medindo forças para onde jogam os seus para eles jogarem seus interesses aonde tem chance de ser vitorioso ou no imediato ou a curto prazo ou no médio prazo no meu caso do PMDB as forças majoritárias do PMDB então literalmente está em risco realmente a continuidade do mandato da presidente Dilma e aí entra uma questão fundamental que eu reporto ao início da nossa conversa não está em jogo apenas a derrota o impeachment da presidente Dilma está em jogo não só você derrotar o PT e a possibilidade de uma concorrência do presidente Lula eventualmente em 2012 o que está em jogo é exatamente aquelas conquistas do Estado de bem-estar social ou do Estado de direitos sociais que foram implementados e aí ai de nós se infantilmente nós acharmos todos nós na diversidade ideológica política organizacional que nós convivemos de achar que nós podemos também ser oportunista de esquerda achando deixa o PT se lascar você entendeu não o que vai lascar é o Estado de direitos sociais você entendeu e é por isso que o momento dizia o seguinte golpe não ditadura jamais muito obrigado obrigada professora Jonei alexa Jonei alexa Jonei alexa Jonei Obrigado.